Olá! Olha o povo! Gente, eu vou fazer um bolo hoje de arroz, tá? Não é aquele bolo de arroz tradicional, não, tá? Esse é o bolo de arroz, esse arroz tá de molho. Olha, é porque eu era pra ter feito ontem, eu coloquei ele de molho desde ontem, mas você pode colocar quatro horas só de molho, viu? Aqui tem dois copos americanos de arroz, tá? E eu vou fazer ele, gente, não é assado no forno, não, eu vou fazer ele no vapor, aí, aqui, ele vai também, gente, arroz, esse arroz tá, esse aqui tá cru, arroz cru, tá? Esse, ó, arroz cru, ó, eu já, eu vou escorrer, aqui, eu vou até escorrer mais um pouquinho, ó, um pouquinho de água, tá bem escorridinho, tá? Aqui tem arroz, ó, tá até com cebola ainda, tem um arroz cozido, esse aqui, tem um arroz cozido, aqui tem 150 gramas de arroz cozido, e mais ou menos, dá uma xícara, aproximadamente, uma xícara de arroz cozido, esse aqui é cozido, ó, cozido e esse é cru, tá? Então, eu vou bater esse aqui, primeiro esse, aqui, cozido, cozido, eu vou bater ele, gente, com um pouquinho de leite, aqui eu coloquei 150 ml de leite, tá? Mas eu vou colocar aqui, 150 ml de leite, dá uma batidinha nele, esse, Não coloquei, ó, eu vou dar mais uma batidinha nele, pra ficar bem, 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 bem batidinho, viu? Tá, esse cozidinho, batidinho, tá gelado, na geladeira, eu vou colocar aqui, gente, esse, que eu bati o cozido, tá? Um pouquinho de leite, agora, vou colocar esse cru, dois copos, lavado, escorrido, tava de molho, eu vou colocar ele aqui, pra bater, gente, pode ser com água, tá? Você pode fazer com leite, com água, se não puder comer leite, tomar leite, comer com leite, vocês podem fazer com água, tranquilo que dá super certo, e ele é cozido no vapor, ou forminha de cupcake, forminha de petit gâteau, forminha de, até de empadinha, se quiser colocar, ou então numa forma grande, eu vou fazer de dois modelos aqui, ele, no vapor, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu coloco esse resto de leite, aqui, tá? Como eu quero ele saboroso, ó, eu vou colocar ele, vou colocar com um pouco de, é, um vidrinho de leite de coco, tá? Se não quiser colocar o, de molho, gente, o arroz, vocês podem colocar também, é, a farinha de arroz, essa farinha de arroz, tem essa aqui, ó, que eu gosto muito, propaganda do tio Juan, do farrendo aqui, não sei nem porquê, porque só tem dessa mesmo, aqui, só existe essa marca aqui, entendeu? Mas qualquer massa de arroz, vocês podem fazer, mas eu tô farrendo com arroz mesmo, ó, leite de coco, uma garrafinha, de 200, vou bater aqui, tá? Vou fazer um barulhinho, mas é assim mesmo, tem que fazer, né? Tem que fazer barulho. Pronto. Hum, cheiroso, gente, o leite de coco, nossa, tudo de bom, ó, aqui tá o arrozinho, aqui, tá? Antes disso, de eu colocar esse aqui, tá? Eu vou colocar, não, tudo logo, aqui dentro, tudo, olha, aqui, esse, e dá uma mexida aqui, ó, com o arroz, os dois arroz, o arroz cozido, tá? Aqui, os dois, ó, os dois arroz batido, Gente, aqui, tem uma colherzinha, ui, ó, meu Deus, caiu, desculpa, é uma colher de chá, olha, olha, que eu botei ela aqui, ó, De fermento, é, pra pão. Como derramou um pouquinho, esse fermento granulado aqui, ó, Eita, que hoje aqui, meu Deus, que é isso, misericórdia, colocar só um pouquinho, tá? Porque derramou, acontece, gente, cozinha é isso mesmo, né? Acontece as coisas, Tá? Aí, ó, Pronto. É uma colher de chá, porque derramou aqui, então tem que, de, é, fermento biológico seco, tá? E, gente, aqui tem 80 gramas de açúcar, eu tô colocando açúcar refinado, tem 80 gramas, de açúcar refinado, tá? Se quiser colocar uma pitadinha de sal, pra quebrar o doce, pode colocar, tá? Aí, eu vou cobrir, eu vou deixar uma hora, descansando, não leva ovo, gente, esse bolo não leva ovo, não, tá? Não leva, ó, depois a gente aproveita todo, coisa que aqui, tem que aproveitar tudo, que o leitinho aqui, ó, vem aqui, gente, se ficar um pouco fino, tem nada, a gente acrescenta um pouquinho de massa de arroz, eu, como eu tenho a massa de arroz aqui, se eu notar que ele tá meio fino, eu vou acrescentar um pouquinho de massa de arroz, e vou colocar de uma hora, pra ele dar uma crescida, depois, vou colocar aproximadamente, uma, é que é, dar uma meia xícara, mais ou menos, de farinha de arroz, porque eu tô sentindo que ele tá meio fino, então, e pra isso, você coloca, né, mais ou menos, meia xícara, né, só que eu tô peneirando aqui, ó, pronto, peneirando, aqui é tudo de improviso, gente, vou fazendo, e vou improvisando, não sabia que ia, como é que ele ia ficar fino, eu botei um pouquinho de leite, porque era pra colocar, na verdade, só, menos leite, eu coloquei um pouquinho de leite a mais, coloquei 150 ml, na verdade, era menos, pra me colocar, né, mas, não tem importância, se você colocou a farinha de arroz, coloca a farinha de arroz de novo, né, ou então, se quisesse colocar um pouco de arroz, mais do cozido, pode colocar, entendeu, mas aí, eu tô colocando da massa, né, não leva ovos, e vai levar óleo depois, e vai levar um pouco de fermento, é, desse fermento mesmo, químico, vai levar depois, uma colherzinha de chá depois, quando ele crescer, um pouquinho daqui dessa, que ele der uma, fermentada, aí, eu vou colocar, entendeu, o outro fermento, e um pouco de óleo, meu óleo aqui, eu vou colocar de milho, pode ser qualquer óleo, eu vou colocar duas colheres, de sopa de óleo, de milho aqui, né, mexendo, o negócio preto do arroz, o arroz tem as coisinhas pretas, tem arroz que é branco, que é até branco, mas tem algumas coisinhas, fermento, é fermento, é de fermento, tá, ó, tá, ó, agora, eu vou deixar crescer, aqui, pode colocar um plástico, saco plástico, filme, né, o que quiser, aqui, pra ele dar uma crescidinha, você colocar, você abrir, pode colocar, o fio, aqui, tá calor, gente, tá trovejando, vai chover, terminando o mês de março, chuva, chuva, aqui, 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 vai ficar bem aqui, quietinho, aqui, enquanto, é, dá, dá um descanso, de uma hora, aí, depois, coloca outro fermento, a gente sempre vai, esse papel, gente, sei que vocês sabem, alguém, quando a gente usa isso aqui, tem hora que não acha a ponta, tem hora que a ponta se esconde, né, aqui, aqui, ó, pronto, gente, vai descansar, por uma hora, aqui, aproximadamente, aí, eu volto, tá, para a gente, fazer o outro processo, tá bom, processo de botar o resto dos ingredientes, que a gente vai colocar, e, vamos, terminar, tá bom, gente, cheguei, agora, de novo, com a massa, descansada, tá, descansou, por uma hora, tá, então, agora, eu vou pegar o fuê, aqui, ó, olha aqui o fuê, vai mexer a massa, aqui, aqui, depois disso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar, é, duas colheres, desse aqui, ó, na verdade, bem cheia, de óleo, tá, aqui, só duas colheres de óleo, se quiser colocar um pouquinho mais, pode colocar, entendeu, eu coloquei duas colheres, olha, vou colocar, aqui tem, uma colher, de, fermento, eu coloquei, só uma colherzinha, de chá, gente, ó, bem cheia, de pó royal, químico, entendeu, agora, a massa, tá aqui, e eu vou colocar, no vapor, ó, 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 já untei as formas, eu vou fazer em duas formas, assim, nas forminhas, dessa aqui, essa forminha de petit gâteau, essas aqui, já estão untadas, e vou colocar nessa aqui, porque eu vou colocar essa aqui, rasinha, aqui na minha assadeira ali, que é elétrica, botei água dentro, tá, aí, eu vou colocar o seguinte, eu já vesti bem, aqui, bolo de arroz, gente, é o bolo de arroz, diferente, esse aqui, é um bolo diferente, esse, aqui, porque o maranhense, gente, gosta muito de comer bolo de arroz, é o tradicional, esse aqui não é o tradicional, maranhense, imperatrizense, não, maranhense, né, esse aqui, é o outro bolo de arroz, diferente, esse, estou aqui fazendo, assim, tá, agora, eu vou colocar, aqui, na forminha primeiro, tá, minha, aqui, vou colocar, uma conchinha dessa, em cada forminha, para me colocar no vapor, tá, aqui, olha, aqui, vai ser assado no vapor, gente, cozido, aliás, não é assado, não, cozido no vapor, botar seis aqui, tá, vou colocar um pouquinho a mais, vou ver como é que vai ficar aqui, aqui, vou colocar no vapor, aqui, ó, a panela já está aqui, e vai ferver aqui, vou colocar um pouquinho mais de água, mas, agora, agora, está no fogo, no vapor, panela no vapor, que eu coloquei, dentro do vapor, gente, está ali no vapor, cozinhando no vapor, e esse aqui, também, eu vou colocar, aqui, gente, ó, vou virar bem aqui, para vocês, dar uma olhadinha, aqui, aqui, nessa vasilha, aqui, ó, vai ficar meio escuro, mas, eu vou colocar, aqui, olha, aqui, eu vou colocar esse aqui, está escuro, mas, eu vou colocar, está contra a luz, é já que eu mostro para vocês, aqui, está aqui, olha, na panela, estou colocando aqui, agora, eu vou, tampar, e vou ligar, aqui, olha, está aqui, nessa panela, gente, olha aqui, nessa aqui, elétrica, coloquei na forma, a forma está aqui dentro, tem água, e ela vai cozinhar, aqui no vapor, está aqui, está, essa aqui, esse estilo, que eu estou fazendo aqui, hoje, para gostar para vocês, e agora, a outra, está aqui, olha, eu estou, botei aqui, olha, panela, no vapor, tem duas panelas, tá, gente, está aqui, essa panela, dentro dessa aqui, tem água, aqui está a furada, essa aqui, é a furada, coloquei aqui, no vapor, para cozinhar no vapor, então, é esperar agora, para a gente ver, e essa aqui também, essa aqui está no vapor, aqui, olha aqui, essa está elétrica aqui, gente, na verdade, no vapor, é a primeira vez, que eu estou fazendo, o bolo, assim, no vapor, só faço pudim, no vapor, né, pudim, mas, assim mesmo, essa aqui, é a primeira vez, vamos ver, como vai ficar, tá, eu vou puxar, só um, não, está aqui, olha aqui, como é que está o bolo, tirei agora, destampei, aqui, agora, eu vou tirar, ele, para botar aqui, para ver, como vai ficar, aqui agora, olha aqui, esse é o bolo de arroz, aqui, olha, olha aqui, vou cortar logo, eu estou doida, para cortar ele, para ver, eu vou tirar ele assim mesmo, as fatias, aqui, estou filmando aqui, vou ver se vai ficar no ponto, aqui, vou pegar outra aqui, com a orixinha aqui, aqui, ó, gente, um espetáculo, o bolo de arroz, no vapor, fora de sério, fora, fora, muito com coco, olha aqui, olha, que delícia, gente, só aqui, olha, parece cuscuz, do canal da Tina Sabores do Cerrado, olha, hum, hum, delícia, delícia, faltou só um pouquinho mais de açúcar, mas, tá bom, maravilhoso, maravilhoso, muito bom, gente, olha, o bolo de arroz, muito gostoso, hum, bom demais, olha aqui os outros, os bolos aqui, eu tinha feito, ó, furadinha, aqui, ó, aí, tá quente, muito quente, aqui, ó, quente, quente, pega o, gente, você nem imagina, até o gato tá miando, tá sentindo o cheiro do gostoso, aqui, aqui, Hã? Furou? Aqui, vou tirar aqui, ó, olha aqui, espetáculo, olha aqui, gente, quente, olha, olha aqui, ó, olha aqui o bolinho de arroz desse, meu Deus, muito, ó, vão no meu canal, gente, ativa o sininho, ativa o sininho, dá um like, dá um joinha, tina sabores do cerrado, olha esse bolo, é doce, é bolo de arroz, feito no vapor, no vapor, gente, você pode fazer, olha, qualquer coisa no vapor, bota a panela, eu não tinha mais volta a panela daqui, botei outra panela que encaixou nessa aqui, com água, pouquinho de vinagre na água, para não ficar preta a panela, cobrir, tampei, e olha o que deu, olha a maravilha, olha que maravilha, gente, ativa o sininho, vamos lá, compartilha, para as amigas, e vamos fazer bolos deliciosos, olha, gente, olha aqui, que maravilha, olha, já comei, já dei ali o pão, já, ó, aqui, em casa, né, meu Deus, olha, hum, obrigada, e vamos que vamos,